Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui com a BWH15, esse é o último vídeo do dia 5 do 6 que eu tô postando agora, né? Hoje é aniversário da minha amiga, a Mikaeli. Enfim, eu tô lavando uma carga de jeans e moletom nela, eu vou tá ligando ela. Esses programas aqui, gente, o branco mais branco e o dia a dia, eles têm agitação turbo por golpes. One, 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 one. Quanto mais rápido assim for, é esses programas. Agora, o cores mais viva, o camibanho e o edredom especial, eles têm amplitude, enquanto mais turbo, mais amplo. Amplo, dá uma volta, one, voltar, uma volta, one, voltar, uma volta, one, voltar. Esse agitador dela se comporta muito com essas agitação ampla, né? Que eu adoro. Eu tava usando o programa cores mais vivas e eu achei ele bem legal. Ele começa no molho longo, mas ele é um programa curtinho e ele é muito bom. Ela realmente está em nível baixo, vou tá mostrando as três níveis de agitação pra vocês. Eu vou começar no delicado, enxágue duplo, centrifugação normal. Vou tá acionando aqui a trava da tampa dela. Acionei. Gente, pra lavar essa carga, eu estou usando o sabão Girando Sol, ação total líquido. E o amaciante Mombiju, noite dos sonhos, aquele concentrado. Os mesmos produtos que eu usei na LTC10 pra eu lavar aquele meu Cuberdron. Agora, então, eu vou apontar o celular pra máquina e eu vou dar o play na agitação delicada. Agitação delicada. Agitação normal. Gente, olha o que a espuma fez. Jesus. Imundiçou meu batedor. Agitator. Eu troquei a cinta de freio dela, ó. O cinto dela tá freando melhor. Esse é o normal. E agora o turbo. Eu estou usando pra lavar essa carga no turbo. Eu faço pra ela. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Agora então ela iniciou a adernagem. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 No amacente já tem um chuveirinho bacana. Tchau. 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 Só como chamam jatos extremamente xoxo E esse único fiozinho é do sabão líquido Se a gente colocar um sabão líquido grosso com consistência em gel Não sai nem no dispenser Ela aproveita bem o amaciante, olha lá E é isso aí Agora então, enquanto ela enche, ela já vai agitando Até completar o nível Esse é o amaciante que eu tô usando, ó Noice dos sonhos O bombiju da Bombril Ele é muito bom Vou colocar até um pouquinho mais, inclusive Ela faz agitação no perfil de agitação delicada E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não está em nível médio. Está quase lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Delicado. Molho. Gente, eu tô até estranhando essa máquina Não é como que tá uma delícia Eu queria tá dentro dela Não enxágua Ela tem dois molhos e três agitação Trava da tampa piscou Sinal que ela travou a tampa Não gosto disso Não gosto disso Não gosto disso Eu dei uma ajudinha aí pra ela dar uma pegada no embalo na mão Não sei se ela vai fazer a centrifugação contínua Nesse programa é a centrifugação pausada Não gosto disso Tchau, tchau. 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 É, e realmente esse programa tem a centrifugação pausada. Agora ela já começou a piscar para destravar a tampa e encerrar o ciclo. Todas as centrifugações do programa Cores Mais Vivas é pausada. Da lavagem para o primeiro enxágue, da lavagem para o segundo. E se você colocar um antialérgico, que são quatro enxágue, da lavagem para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto enxágue, é a mesma coisa. Tchau. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. Ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Gente, só um recadinho. Eu tenho gostado bastante dela, ela tem me surpreendido. E realmente eu tenho a conclusão que ela é a melhor Brastemp 15kg. Nenhuma outra Brastemp 15kg supera como essa daqui é boa. A BWH-15 em primeiro lugar. Mas esta versão antiga, de 2015. A de 2020 não presta não. A BWH-15 em primeiro lugar. A BWH-15 em primeiro lugar.